Uma quadrilha de assaltantes invadiu uma agência bancária e fez quatro funcionários reféns na zona sul de São Paulo. A polícia estava na região e impediu o assalto. O tiroteio assustou os moradores. O som das rajadas ecoou pela região. Foram dezenas de disparos. Olha só o que estão fazendo. O tiroteio foi no início da tarde em uma movimentada avenida da zona sul de São Paulo. Criminosos tentavam roubar esta agência bancária quando foram surpreendidos por policiais. Moradores registraram o confronto de vários pontos do bairro. Só arma pesada, rapaziada. Só furam os caras. Apesar da quantidade de disparos, ninguém ficou ferido. Durante a tentativa de assalto, os ladrões fizeram quatro funcionários do banco reféns. Dois deles eram vigilantes da agência. As vítimas só foram soltas depois que os policiais negociaram com os criminosos. Tranquilo? Você que é o Ulisses? Você que está falando comigo, posso entrar aí? Dez suspeitos foram detidos. Oito participaram diretamente do assalto. Dois ainda estão sendo averiguados. Todos foram levados para a delegacia de roubo a bancos. Dois carros usados pela quadrilha foram apreendidos. Um deles tinha pelo menos 17 marcas de tiro. Os policiais também recolheram as armas usadas pelo bando. Uma metralhadora, três pistolas e um revólver de brinquedo. A quadrilha era investigada havia dois meses. Os policiais chegaram rapidamente porque tinham informações que um assalto ocorreria naquela área e estavam na região. No momento do roubo, o delegado conversava por telefone com responsáveis de várias agências e soube na hora qual banco estava sendo atacado. Uma quadrilha extremamente violenta, agressiva, são ladrões de banco, não são ladrões comuns. Outras pessoas fazem parte dessa quadrilha e serão investigadas e presos oportunamente.